E aí, vitaminados! Aqui é a Nana e sejam bem-vindos para mais um vídeo de Roblox. E hoje vamos dar um story. Next Door Story. E vamos ver o que vai acontecer. Que é a primeira vez que eu vou jogar, hein? Tá. Ganhei um emblema ainda. Ah, eu achei que ia ter uma cutscene, alguma coisinha, né? Mas não. Olha só. Eu sou uma criança careca. Uau, essa casa é tão grande. Nossa, é pra um gigante mesmo. Acho que os quartzes estão lá em cima. Como sempre, né? Ah, eu consigo mexer isso aqui. Vamos mover nossas caixas para nossa nova casa. Beleza. E... Ah, ajude a mover caixas. Eu não. Eu não. Eu já tô de mudança, vou ficar mexendo em caixa? Ah, me respeita. Tô de boas. Eu não aguento mais mexer em caixa. Eu não aguento mais. Não aguento mais. Tá? Eu não vou ajudar, não. Eu tô pegando coisa aqui, ó. Nossa. Beleza. Ali é minha cama. Eu apertei errado. Eu não quero que minha cama seja ali. Ah lá, tá todo mundo já pegando caixa, fazendo as coisas. Eu tô suave aqui. Eu não vou fazer, não. Ah, a Lele foi que colocou mais caixas. Uou, isso foi muito trabalho. Realmente. Estou animado para morar em nossa nova casa. É sempre bom, né? Também gosto, também gosto. Eu vou escolher minha cama aqui. Tinha escolhido lá do outro lado, mas eu vou escolher aqui. Explore sua nova casa. Toque em itens para interagir. Ah, tá. Já tô fazendo isso faz tempo já. O que é isso aqui? Nossa senhora. É um banheiro gigante. Certeza que vai aparecer um gigante aqui. Certeza absoluta, cara. Evite cair objetos. Por favor, ninguém deixe o outro sozinho. Tá bom. Cuidado lá em cima. Eita. O que é isso? O que tá acontecendo, véi? Eu aqui. Uhul. Não, não tem nada aqui. Eu vou ficar catando coisa. Opa. Mulher. Toma cuidado, mulher. Oh, mulher. Eu tô mexendo em tudo. Por isso é daquelas crianças que vão na casa dos outros. Que ficam cutucando tudo a casa. Eita, noz. Meu Deus do céu. Tá tudo balangando, véi. Como assim? Tem um cookie. Mais um pra coleção. Vocês sentiram isso? Sim. Tamanhinho aqui, ó. Sim. Todos estão bem? Nossa, mamãe. Periquete. Adorei. Estou com medo. Tenho fome. Sou lindo. Ah, esses quadros mexem, mas não tem nada. Isso foi um terremoto? É gato. Eita. O vizinho tá vindo. Olha, o cara é grande em comparação com a gente? Ele é enorme. Oi, vizinho. Abra a porta. O Toby abriu a porta. Oi. Eu sou o seu vizinho. Eu vim ver se todos estão bem com aquele grande terremoto. Pronto. Tá. Ah, sim. Estamos bem. Você está? Sim. Estamos ótimos. Sim, a gente está bem. Obrigado. Ah, é bom. Adoro o jogo traduzido. Nossa senhora. Ah, estou bem. Espera aí. Então, se todos estiverem bem, vejo vocês mais tarde. Tamo junto, meu parça. Muito obrigada. Beleza. Falou. Tinha que ser eu, né? Para dar tchau. É claro que tinha que ser eu. Tá. Sou só eu ou ele parecia desligado? Avoado? Desligado? Como assim? Ele parecia bem para mim. Para mim também. Engraçado é que tem as janelas gigantescas. Olha lá. Ah, sim. Eu não sei do que você está falando. Eita. Vai ficar de noite. Até travei aqui, ó. Olha o piripaque do chave. Sacou fome agora. Eu sou hungry agora. Eu sou hungry agora. Eu também. Vamos pedir uma pizza. As meninas já sabem jogar, pelo jeito. Vamos para o telefone. Go to the phone. Empeçam a pizza. Eita. Breaking news. Ixi. Vai acontecer coisas. Vai acontecer perispécies. Vai acontecer muitas perispécies aqui. Tá. Por que elas estão na porta? É porque realmente, né? Né? Local city killer. Rennes. Tá. Fique em casa. Até notícias futuras. É só isso? Ah, o vizinho ali no fundo. Eita, nós. Nenhum assassino vai me matar. E o pizzaiolo ali, ó. Ele veio de carro. Esse aí é diferenciado. Sim, eu também. Não estou preocupada. E o pizzaiolo é diferenciado. Ele veio de carro. Esse não quer amassar a pizza mesmo. Sim, eu preciso. Ai, eu não quero morrer. Eita, meu dente. Ah. Ah. E aí? Never mind. Esquece. Estou com medo. Tá em choque, minha filha? Você tá em choque, minha filha? Mas olha minha careca aqui. Então, ó. Ó, ó, ó. Minha careca. Ih, Toby faz tudo, hein? Ah, ó o vizinho. Ele é muito stalker. Nossa. Pizza. Tá. Pegue um assento na mesa pra comer uma pizza. Vamos que tem tempo. Meu Deus. Sentei. Será que... Que morre? Passar o tempo. E o pizzaiolo vai embora. E o vizinho segue na janela. Eu ainda estou com fome. Ai, eu não consigo temperar minha câmera. Gente, porque o vizinho parece estar nos observando. Ai, meu Deus. Eu estou de costas ainda. Ele está vendo o brilho da minha careca reluzante. Reluzante. Que isso, meu amigo? O que você quer de nós? O que aconteceu com as luzes? Ai, meu Deus do céu. Vamos achar o... Generator. O gerador para acender as luzes novamente. Ah, imaginei que estaria aqui. A porta da garagem está trancada. Socorro. Encontre a chave em gavetas para abrir a porta. Mas... Eu já abri todas as gavetas e não tinha nada. Acho que o gerador está na garagem. Alguém vai achar essa chave? Alguém achou essa chave? Cinderela! Boa, minha cumpade. E agora? O que nós vamos fazer? Eu estou seguindo o fluxo aqui só. Você acha que o vizinho desligou nosso poder? Nossa luz, né? Não. Eu acho que a tempestade lá fora. Tá. É, foi só a tempestade. Fica tranquila. Vizinho, vizinho... Estou me sentindo um pouco cansada. Estou cagando de medo. E vocês? Desculpa da Samara. Sim, devemos ir para a cama. Beleza. Ah? Nossa, é muito bonito. Vamos? Encontre uma cama e vai dormir. Engraçado que eu escolhi, né? Quando começa o jogo, você escolhe se você quer ser adulto ou se você quer ser criança. Eu escolhi criança. Mas eu sou gigante. Assim, perto das outras crianças. Ai, meu Deus do céu. Parecendo tiquititas. Eita, prela. Que escuro. O que está acontecendo aqui? O que aconteceu com a nossa casa? Eu abri na gaveta. Eu sou quase do tamanho do adulto. E eu sou uma criança. Acho que estamos em um sonho. Ah, o que é isso? Oh, meu Deus. O que é isso? Estou dando barulho. Ah, eu estou olhando você. Ai, vai ter o vizinho na janela. Não me dá susto. Quem está nos observando? Olá. Olá. Ele ali. Ele ali. É um bebê rindo na nossa sala de jogos? Ai, meu Deus do céu. Eu estou com medo. Oh, meu Deus. Tem um cookie. E isso aqui? O que é isso aqui? Meu Deus, estou cheio de coisa na mão. Eu vou comer uma maçã. Não vou. Ah, a porta da sala de jogos está trancada. Ah, Jesus. O que é isso? Eu estou com medo, velho. Eu não quero mais brincar. Alguém achou? Meu Deus. O que é isso? Um abajur. Não está aqui, gente. Eu estou chegando. Está muito escuro. Abre logo essa porta para essa menina parar de dar risada. Pelo amor de Deus. Achei. Achei. Lindé. Uou. Eu fiz alguma coisa. Eita. Aquela porta estava lá antes? Não. Ai, meu Deus. Eu não vou ficar para trás, não. Vai lá, menina. Vai, mara clara. Não quero eu. Eu não quero me assustar. O que eu tenho que fazer? Ai. Que susto. Vê na hora que eu falo que eu não quero me assustar. Nossa. Moço. Não, você já pego o escape do labirinto. O quê? O que é? Achei a chave. Meu Deus. Moço, pelo amor de Deus. Sumiu. Onde eu boto essa chave? Tô com uma chave na mão. Onde põe, gente? Vou seguir aqui. Cadê? Você tá aqui? Não. Meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Ai, ai. O que tá vindo? Ai. Mais chave. Não tem. Não tem. Tá, não tem nada aqui. Achei. Cadê ele? Ai, meu Deus. Não sei, já pego. Ai. Sim. Ei. Boa, galera. Boa. E agora? É isso? É isso? Acabou? Não, né? Ah. Ei. Não, mas... Já acabou? Nós conseguimos. A casa do vizinho tá toda ferrada. Ah, tava assim já no começo, não tava? Finalmente acabou. Será mesmo que acabou? Será? Oh, não. O que é isso? 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 Tem coisa quebrada aqui embaixo. Fala pra baixo. Ó, não. Alguém invadiu. Sim. E agora? Vamos chamar a polícia. Liga pra polícia. Liga pra polícia. Liga pra polícia. Ah, fui eu que liguei pra polícia. Aqui tá aberto ainda. A garagem ainda tá aberto. O cara vai aparecer aqui, né? Ele vai muito aparecer aqui. Não vai? Alguém morreu? Porque parece muito que tem... Menos pessoas agora. A polícia tá vindo. Olha lá. Eles chegaram. Por que ninguém quer descer? Eu não sei, mano. Eu não vou ficar ali embaixo também, não. Oh, isso foi rápido. Realmente. Gente, vem no playground. Olha os cabelos dos policiais. Vamos ver se são estilosos. Ai. Obrigada por vir tão rápido. Espera um minuto. Esses caras não são policiais. Ué? Como assim? Eles estão cozinhados? Cozinhados? Como assim? Que tradução foi essa? Derrote os policiais corruptos. Com o quê? Tem uma menina aqui, ó. No playground. Como? Ah! Como assim? Ah! Meu Deus do céu. Eles estão presos. Eles ficaram presos. Eles ficaram presos. Ah! A gente prendeu os policiais. Não contava com as nossas astúcias, né, meu querido? Não contava com isso. A gente é muito... Muito funny moments with my friends no Roblox. É! Não contava, né, meu amigão? É, a gente prendeu eles no playground, porque a gente é muito underground. Olé! Ih, eu acho que eles soltaram, não? Porque eles estavam correndo na parede antes? Cadê? Ah, não! Estou aqui ainda! É, queridão! É, queridão! Esses não estão mais congelados. Ah, meu! Essa foi por porco! Ih! Cadê o vizinho? Realmente, cadê o vizinho? O vizinho era só uma coisa da nossa imaginação. Cuidado, tem mais! Eita! O que é isso? A bomba? O que é isso? Esse cara é maluco, velho! Eu estou ficando tonto. Tá tonta, filha! Tá tonta, é? Tá tonta? Morremos. Morremos não! Calma aí, gente! Não é assim que funciona. A gente só está meio tonto. Ih, vai desmaiar. E agora? Ué? Ah, legal! Dá pra enxergar tudo. Onde estamos? Eu não sei. Eu só virei a Chris Mind Girl? Eu quero ver. Eu também! Onde eu estou? Onde é que eu estou? Ai! Pessoal, isso é uma TV? É. Sim. Não, não, não. É isso aí. Interagir com a TV. Fui eu! Ha! Eu sabia que vocês seriam as minhas próximas vítimas quando eu os visse. Agora que eu tenho vocês aqui, vamos jogar alguns jogos. Ah, meu Deus do céu. Primeiro game... O primeiro jogo será você evitando meus amiguinhos ou não. Toque nele se você usar. Que amigo! Meu Deus do céu, tinha 10 pessoas na sala, sobrou 3. 4. Ah! Ratos! Que isso? Eu não vou morrer, não. You must die. Não vou must die, não. Sai daí, manigrilo. Sobe aqui, manigrilo. Vem aqui. A menina de boasso ali, velho. Eu vou escapar sim. Para de graça. Legal esse story, hein? Macabro, macabro. Mas é legal. Tá. Já acabou os ratos, né? Tipo assim, já deu, já. Fala para a próxima. Parece que você passou no meu primeiro jogo. Ah, esse aqui não precisa nem de tradução. Muito em inglês. For my friends no Roblox. Vamos ver como você se sai no segundo. Muito bem, obrigada. Segundo game será luzes desligadas. Nesse game você tem que fugir dos spots de luz. De luzes. Tá. Se você estiver na luz... No centro das atenções quando isso acontece, você está morto. Eita, meus! É só ficar aqui? Será que é só ficar aqui? Eu vou ficar aqui com as meninas. Se você ficar ali embaixo, já era. Game over. Nossa, mano! Se não tivesse esse cantinho aqui em cima, a gente estava ferrado. Muito ferrado. Aí todo mundo morre. Tá ligado? Todo mundo vai de base. Não, né? Por favor. Eu quero ver o final de story. Ele é bonzão. Sobe aqui, mano. Morreu. Nesse tudo, morreu? A gente está na luz. Não! Meu Deus! Calma, moça! Calma! Ixi! Morremos. Não! Eu vou respawnar. Eu quero ver o final do story. É 10 bobucos só. Que isso! Mas eu estou ferrada agora. Eu estou sozinha! Como é que eu... Meu Deus! Parece que você não tem amigos para brincar. Ai, meu Deus! Acho que vou cuidar de você sozinho. Meu Deus! Essas tábuas não parecem resistentes. Eu deveria sair daqui. Como que eu vou sair daqui? Encontre a ferramenta para quebrar as pranchas. Ai, meu Deus! Estou achando nada. Achei. Ai, 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 ai. Quebrei. E agora? Entra! Parkour! Tá! Travesse o túnel antes que o tempo acabe. Estou indo. Ai, não dá para ir por aqui. Meu Deus do céu. Ah, ha, 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 ha. Para você também. Ah, ha, 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 ha. Eu consigo abaixar? Não. Não consigo. Vai logo! Tá. 36. Consegui. Consegui? Consegui. Ou eu estou no lugar errado? Acho que eu consegui, né? Meu Deus, se eu estiver no lugar errado, ferrou. Muito. Cara, eu estou sozinha realmente no server. Eu acho que eu estou no lugar certo. Eu vou ter que bater nele sozinha, né? É possível um negócio desse, velho. Mano do céu. Eu estou muito ferrada. Eu estou muito ferrada. Não, socorro. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Depressa, a porta está se fechando. É, galera, lascou-se. Agora o vizinho vai aparecer. E vai estar como? Seus tolos. Seus não, né? Sua tola, porque eu só tenho... Vocês caíram na minha armadilha. Vai começar a subir o gás, né? Eu disse que não havia saída. Dá para subir aqui? Fiquei preso ali sem querer. Agora eu mesmo posso cuidar de vocês. Para de rir, moço. Tanto saco já. O que vai acontecer? Vai cair de bunda na minha cara não, né? Não vai dar uma de MC pipoquinha aqui não, né? Bom dia? Oxe! Oxe! Eu vou ter que correr para lá? Onde estamos? Eu sei lá. Vou correr só. Galera, olha. Tem uma casa no final da rua. Não é, galera? Olha aqui, galera. O tanto de gente que tem aqui com a gente. Talvez seja uma maneira de sair daqui. Nossa, mas ele vai vir fervoroso. Fica vendo. Walk to the house. Estou indo até a casa. Oh, meu Deus. Um dia eu chego. Mas que? O que está acontecendo? Está fechando os taracuteco aqui. Anda! Ah, estou presa. Rapazes, olhem para a casa. Está fechando os taracuteco aqui. Eita, preba! Agora, tudo faz sentido a casa ser gigante, viu? Meu Deus. O que eu vou ter que fazer? Eu sou pequenininha. Eu disse a vocês que não havia escapatória. Agora vocês estão todos mortos. Sai daqui, moço. O que é isso? Meu Deus. Come. Come esse troço. Não serve de nada esse donut. O que é isso? É o coração dele? Ai, ai. Corre, corre, corre. O que é isso? Ah, é isso mesmo. Ai. Tá, fica andando. O que é isso, cara? O cara é insano mesmo. Fala tu, homem. Não vou morrer não, hein? Dá meu... Dá teu coração aqui, vacilão. Nossa, mas eu tô lascada. Ele tira de cinco em cinco. Bate mais rápido! Ai! Bate nele! Ai. Bora! A última sobrevivente. É sobre isso. Deu tempo de eu sair. É que eu ando muito devagar. Meu Deus do céu, que agonia. Me dê seu coração. Cadê? Bora, vacilão. Venha. Toma. Toma. Eu sou pequena, mas tamanho não é documento. Venha. Tome. Tome. Faltam só 300. Bate essa. A gente tá aqui, filme forte. 270. 60, pelo menos. Não, 50. 250. Não. E agora? Ah! Moço, isso aí é sacanagem, hein? Só é sacanagem, hein? Eu não posso me esconder atrás dos treco-teco aqui? Ou posso? Não posso. Oh, oh, oh. Só é sacanagem. Machado, cadê? Na cara do gol. Venha. O último vai ser tudo junto, né? Capaz de eu me lascar no último ainda. Bate. Bate. Lá vem ele, ó. Fala aí, ô pé grande. O que vai ser agora? Ai, ai, ai. Deu tempo. E aí? O que é agora? Nada. E aí? Certa? Beleza. Ele já tá morrendo. Uhul! Você vai de base, meu amigão. Você vai de base. Sabe o que que é isso? É ir de base. Tá, colega? Olha aqui pra minha cara. Picho feio. Hã? Sil? Pra mim, moço? Tá aí. Não olha pra mim. Você viu? Ele me ignora. É porque ele sabe que ele vai apanhar. Tá apanhando, queridão. Você tá apanhando. Você tem que entender essas coisas, entendeu? Que você tá apanhando para uma criança careca. Tá? Não, eu tô... Eu tô meitando. Come esse troço, pelo amor de Deus. Ela não vai comer. Não, 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 não. Sai. Sai. Vou tomar mais um. Eu já era. Ai, não. Não aconteceu nada, galera. Aconteceu alguma coisa. Eu não sei. Não vi nada acontecendo. Eu morri? Sério? Nossa, nem eu percebi. Eu acho que não, hein? Acho que vocês estão doidos. Eu não morri, não. Tá tudo certo. Ah, não. Falta... Falta 20. Falta 20, moço. Ah, que é isso? Você sabe fazer conta ou só sabe pisar no chão? Ah, 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 ah. Vem, queridão. Agora é o seu fim. Já era. Agora. Você foi? De comes e bebes, colega. Puxa. Puxa. Ih, capotou o gorsa. Que isso? Ah. Meu coração tá batendo ainda. Espera o quê? Isso foi tudo apenas um sonho? Será? Finalmente acabou. Uou. Será mesmo? Ahn... Espera, então o vizinho não é realmente um cara mau? Não, ele só é um stalker. Não assusta, por favor. Não assusta, por favor. Hum. E aí? E aí, o que isso significa? Não assusta. Eu vou ficar com a mão aqui. Acabou? Acabou! Eu terminei. Sem morrer nenhuma vez. Se eu morri, foi apenas uma miragem da cabeça de vocês. Eu não morri. Entendeu? Não tem como eu ter morrido. Só sobrevivi por último. Entendeu? Eu fui a última. Sobrevivente contra o vizinho. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi Next Door Story. Aqui do Roblox. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve pra jujá. Comenta também pra jujá. E é isso, galera. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. E... E aí E aí E aí E aí E aí E aí